Você sabe que isso é uma das coisas legais que vocês falaram agora. Deixa eu falar uma coisa que foi muito foda para mim. Dentro dessas questões, Kaique, não sei se você lembra disso. Mas eu competi uma vez também em Dallas de 2015, se eu não me engano. Eu subi no palco na sexta e fui disputar a final no domingo, irmão. Eu me fodi nesse dia. Eu via o cachorro tomando água e ficava com sede, mano. Então foi um negócio muito louco. Vocês lembram disso? Porque o campeonato às vezes era sexta e subia no sábado. Ou era tipo sábado e terminava no domingo, seis da tarde. Isso existe. Mas agora eu já competi em campeonatos que iniciava na sexta e terminava no domingo. Mas por quê? Prévios e finais? É. Que doideira. Eu subi nisso, mano. Em Dallas eu fiz isso, velho. Que doideira, mano. Nossa senhora. E para segurar o físico e ficar molhando a boca só. Não tinha como, né? Muito tempo. Ficava, sabe? Tomando água na tampinha. Os atletas na época, eles falavam de... Eu não lembro o quanto que eles compram. Acho que você já deve ter escutado isso. Depois da prévia, o atleta segurava, ele falava para tomar todas as refeições que você fazia, um de três a seis tampinhas de água. 50 ml de água. Você fazia a medição na tampinha da água. Eu falava... Você fala isso com uma pessoa, a pessoa não acredita. Mas é engraçado que, tipo, finalização antigamente era assim. Eu lembro que a minha treinadora passava gelo para chupar. Eu queria água. Não, aqui é um gelinho. Tipo gelo, sabe? Sim, sim. Para você ficar brincando com ele. É, ficar molhando a boca, dar um psicológico. 50 ml de água, você fica lá. Cara, eram umas coisas assim, que é de estratégia, mas que, querendo ou não, era um bagulho muito louco. Não tinha água no backstage. Não existia água no backstage. Hoje você entra no backstage, tem garrafas e frutas e pizza e chocolate e brigadeiro. Tanto é que eu quase me fudi em Goiânia. Comi quatro brigadeiros para dar pão e quase me fudi. Passei do ponto. Passei do ponto, Julião. E o alemão ainda veio e me trouxe uma barrinha. Queria que ele mandasse mais. Ai, você tá vazio. Come essa barrinha aqui. Mano, a barrinha dessa grossura da marca anterior de vocês aí. Ah. Eu falei, caralho, irmão, é sério? Ele, pô, comei, vai dar um pump. Comi a barrinha, mais quatro brigadeiros. Mas ele dilata a barrinha. Ah, me fudi com a porra da barrinha, velho. É, porque tem muita caseína ali na hora, né, cara? E tem proteína. Não, não, cabelo no pau. Falei, mano, como é que eu vou segurar esse abdômen agora no palco? Mas mesmo assim, eu fui guerreiro ali. O Gordonagem que gosta de barrinha. E aí 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 Obrigado.